Estamos aqui na Praça Ferreira Leal, na Cidade de Coração de Jesus. Existem, neste município de Coração de Jesus, certos mistérios. Quando esse jornalista, o jornalista Levi Lafetá, nascido aqui em Coração de Jesus, era menino, aqui morava o seu tio, médico Januário Lafetá. Depois, o prédio foi usado para formar professores. Depois, foi invadido aqui por uma fundação, fundação essa que foi criada em 2006, 2005, 2006. E aprovada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Na época, era o promotor Daniel. E agora, misteriosamente, o telhado foi reformado. De outras oportunidades, não existia uma placa. E agora, tem essa placa. Restauração da cobertura Casarão Coronel Francisco Ribeiro. Nunca, nunca, esse nome, nunca, esse nome existiu. Valor da obra, 48.200. Local Coração de Jesus. Obra iniciada em agosto de 2022. Prazo de execução, três meses. Fonte de recurso. Recurso próprio. Projeto. RT. A Denise de Souza Martins. Crea. MG 194745. Barra D. Muito curioso. Inclusive, este jornalista Fez várias reportagens aqui Com a destruição que estava acontecendo. E agora E agora a gente Tem esse Esse movimento Reformando Por apenas 48 mil reais O prédio O prédio ou só O telhado Talvez aquele mercado velho ali Responda Que mistério É este Aqui Onde morou O meu tio Doutor Januário Lafetá Quem sabe O mercado velho ali Que está tão velho Caindo aos pedaços Possa me informar Ah, mas Ele não fala, né? Esse que é o problema Ele não fala Ele não fala Jornal Tribuna Mineira Jornalista Levila Fetá Jornalista Bacharel em Direito Escritor Administrador de Empresa Radialista E General Mênese em Futebol E Mineiro Daqui de Coração de Jesus São os mistérios De Coração de Jesus E que Entra ano E sai ano Entra Entra prefeito Entram vereadores Saem vereadores Entram secretários Saem secretários É A OAB Também A OAB É a Ordem dos Advogados do Brasil Que só preocupa com Brasília, Distrito Federal Não toma conta daqui Se houver alguma dúvida Se algum Algum integrante Da diretoria da Ordem Dos Advogados do Brasil Principalmente de Minas Gerais Minas Gerais não Nacional Porque aqui não há condição Se tiver alguma dúvida Do que o jornalista Levi Lafetá Está falando É só me procurar Mas Tenho certeza que Sabem de tudo E nada fazem Nada fazem E quem disser que E quem disser que não existe Numa parte do país O coronelismo Está mentindo Não é mesmo Não é mesmo Casarão Da família Lafetá E quem quiser Que conteste É só me procurar Falar E quem quiser E quem quiser E quem quiser E quem quiser É um Fala E quem quiser